Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é de comprinhas Oi gente, então o vídeo de hoje é de comprinhas Eu fui lá no Amigão, que abriu recentemente aqui na minha cidade Tem essa sacola aqui Então vou mostrar pra vocês os comprinhas que eu fiz E assim, o que eu achar, link na Shopee Que eu sei que tem coisas aqui que tem na Shopee, se não tudo Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês também, tá bom? E na Shopee também, provavelmente, algumas coisas devem estar até mais em conta Então, bora lá Vou começar aqui mostrando Esse joguinho, né, de talher Joguinho não Esses dois utensílios, que é uma colher de silicone Essa daqui Com essa parte amadeirada E espátula de silicone Que é essa daqui Daí eu comprei essas duas Eu achei muito linda, ainda mais preta Porque eu gosto bastante dos utensílios pretos Peguei aqui a notinha pra mostrar Falar os valores pra vocês Então, essa espátula de silicone foi R$ 9,99 E a colher de silicone também Então, cada uma R$ 10,99 Achei muito bonito Próximo item Comprei esta garrafa Que é de 2 litros Eu acho Esqueci Porque aqui tem só os horários Ela estava bem famosinha um tempo atrás Bem linda Vem com os negocinho dentro que eu já vou abrir pra vocês, ó Os horários E aqui, ó E aqui, ó Ela abre assim Bem legal Que prende também Agora eu vou abrir E ela tem até corredinha Negocinho do canudo Ah, tem Ó Como se fosse uma bolsinha pra botar aqui Nem sabia E A minha bacinha Acessório dela E figurinha pra personalizar Que fofura Ó Vou deixar ele ficar meio espelheta Aí tem a salsinha E esta Bem linda Deixa eu ver aqui o preço Foi R$ 24,99 Garrafinha Próximo item Comprei esse mini processador Mini Não, é O processador ele mente Que lá tem um menor ainda Então, né E eu já tinha Um desse que minha irmã me deu Porém Deu problema na cordinha Consegui mais puxar Encontrei outro Porque Puxei muito bem E foi muito bom Ó Comprei esse Branquinho É assim, ó E assim Gente Isso aqui é muito, muito, muito bom Deixa eu ver quanto que ele foi Ó Processador manual Multiuso Foi R$ 17,99 Comenta aí também na cidade de vocês Se tem amigão Ou se tem alguma lojinha que vende Pra vocês compararem o preço Comenta aí pra mim se vocês acham que tá O preço ok Se tá um pouco mais caro ou não Beleza Comprei dois paninhos de prato Esse bem coloridinho Ó De insetinho E ele parece um pão Bem bom E o paninho de prato Foi Foi R$ 6,99 cada R$ 7,00 cada um Comprei Tanto bem Paninho de chão Ó Esse aqui Nada de mais Foi R$ 3,99 Ó Esse aqui Comprei um O que é o nome disso? Isso aqui, ó Deixa eu ver aqui Uma extensão De 1,200 Foi R$ 9,99 Tem 3 empregadas Próximo eu comprei Um saleiro que está Precisando Bem de simplesinho Ele foi R$ 2,99 Próximo item Comprei Esse Cabide de toalha Para a porta Eu já tenho um Mas estava precisando De outro Esse aqui, gente É muito, muito bom Eu uso bastante E ele foi Ah, eu já esqueci Do A extensão Deixa eu ver aqui A extensão Ah, eu falei Enfim Foi R$ 9,99 E esse cabideiro Foi R$ 16,99 Esse aqui Rápido item Isso aqui eu estava Querendo Há muito tempo já Que é um suporte duplo Do banheiro Aí essa parte aqui Só encaixa Na No negócio do Blindex Qual o nome, gente? Esqueci Enfim Vou ver Quanto que foi Desse aqui Aqui, ó Porta shampoo Dois andares Ele foi R$ 59,90 Esse foi o item Mais Carinho daqui Mas Parece que cabe Bastante coisa Ainda dá para pendurar A esponjinha aqui Assim Aqui também E isso aqui Coloca no Enfim, gente Não lembrei não Lá No blindex mesmo Então É isso Tem a foto aqui, ó Estou despertando Para vocês Entenderem Próximo item Que não é de Cozinha também É Esse aqui A maioria das coisas Foi de cozinha, né? Enfim Esse aqui É um espelhinho De mesa Que eu estava Lá atrás Não exatamente Desse, né? Encontrei esse Gostei Espero que não tenha Quebrado Vem bem Protegidinho, ó Ele é um Valzinho Aí vem com suporte Acho que só soltou Foi, só soltou Ih, tem espelhinho Dois do lado, né? Uma mais perto Outra mais longe Parece Enfim Aí tem Aí fica assim Gostei Estava precisando Para ficar aqui Na minha E por último Eu comprei Uma de geladeira Eu adoro Essas Uma de geladeira Com frases Engraçadinhas Aí eu comprei Esse aqui Você só pensa Em comida? Pão Sim, ponto Aqui Ai, gente O que é o preço Do espelho? Espelho de mesa Dupla face Foi R$12,99 Aí eu comprei Esse em uma daqui Que foi Foi R$6,99 Não R$3,99 R$3,99 Cada um Aí foi Esse Mas esses Dois E Melhores amigos Forever É o celular E o vaso Esses dois Eu comprei Para dar de presente E esse aqui Você merece o mundo Mas eu só tinha dinheiro Para uma irmã Ah, eu achei Muito engraçadinhos Adorei Aí eu comprei Esses três Esse aqui é meu Então foi isso, gente Comentem aí Para mim O que vocês Acharam Dos valores Se estavam Ok ou não Tá bom? Então é isso Eu vou colocar lá Esse Esse negócio aqui De shampoo Vamos ver se Gravo um pedacinho Para vocês Ou eu tiro uma foto Aqui, gente O suporte Deu super certo Eu estava com medo De não dar Porque essa parte De cima ali Do printex É mais Grossa Eu achei que Poderia não dar Mas deu certinho Eu adorei Então é isso, gente Espero que vocês Tenham gostado Não esquece De deixar o seu like Se inscrever aqui embaixo Para me trazer mais Videozinhos assim Com print Ou comenta aqui também Se vocês querem ver mais aqui Tá bom? Então é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau